Olá pessoal, Carlos Siqueira, nós estamos aqui ainda na Orla de Coração, tá? Aproveita essa imagem aí, gente, olha, coisa mais bonita, final da tarde, tá? Vamos dar uma volta, né, pra mostrar pra vocês, essa beleza, tá bom? Vamos aproveitar, gente, vamos dar uma voltinha pra mostrar pra vocês, essa maravilha, tá? Aproveita, gente, essa paisagem finíssima, que é víssima. Compartilha com vocês essa imagem, tá? E Coração, além do Pará, imagem perfeita, bonita, final da tarde, tá? Aproveita, gente. Compartilha, se inscreve no canal, tá? Pra fortalecer o canal. Muito obrigado, hein? Aproveita isso daí, gente, olha, gente. Dóla mais bonita, né, gente? Essa Orla é muito bonita, gente. Então, comando, comando da Polícia Militar. E a nossa segurança de cor de Deus, né? Nossos militares, que fazem a segurança das pessoas que têm que curtir essa maravilha na Orla. Essa aqui é uma das opções que nós temos aqui da Lênia. É, pro final de tarde, né? É de segunda a segunda. Claro que, no final de semana, sexta, sábado, domingo, claro, bem mais movimentado, né? Vamos atravessar aqui pra se demonstrar melhor pra vocês. Deixa eu aproveitar bem a imagem, tá bom? As famílias tirando foto pra marcar, né? Pra registrar o momento. E é isso. Vamos aproveitar aqui, gente. Olha, pessoal, fica pensando em imagem aí, tá? Imagem bonita, gente. Deixa o like aí, tá? Pra fortalecer o canal. Compartilha, tá? Faça seus comentários também. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Pra fortalecer o canal. Aproveita pra ter o like, tá? Compartilha. Essa voltinha na rola aqui por assim, tá? Fico mostrando pra vocês a sua maravilha aí, gente. Olha lá, gente. Compartilha, tá, gente? Inscreve no canal pra fortalecer. Dá teu like aí, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar nossa voltinha ainda, tá? Tem de tudo, tá? É um lazer completo pra você aproveitar. Final de tarde, na rola de Icoraci. Vai ficando por aqui, tá? Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.